oi pessoal eu sou leonardo e essa segunda parte do vídeo sons do espaço se você não viu a primeira parte clica nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela ou então o link vai estar na descrição para você antes de tudo vamos esclarecer uma coisa na verdade os sons do espaço não são realmente sons mas sim são ondas eletromagnéticas que são captadas por algumas sondas o som não se propaga no espaço então fique com o vídeo o o o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL